A Câmara Municipal de João Pessoa discutiu a arte e a cultura na capital durante a sessão especial que aconteceu na última sexta-feira, dia 19. O evento foi de propositura da vereadora Helena Holanda e reuniu gestores e artistas que compõem o cenário cultural de João Pessoa. Sem a arte, não há vida, disse a vereadora e também a artista Helena Holanda, autora da sessão especial que discutiu nesta sexta-feira na Câmara a arte e a cultura na capital paraibana. O evento reuniu gestores e artistas que compõem o cenário cultural de João Pessoa. Adailson Sena, de Medeiros, intérprete do Palhaço Pipi, destacou a importância da sessão especial. Eu acho que num país onde não valoriza a saúde, o professor e a cultura, esse Brasil não vai para frente. Eu acho que as pessoas precisam de saúde, de educação e de cultura. A vereadora Helena Holanda enfatizou que a realização da sessão foi um pedido dos artistas da capital no intuito de desenvolver projetos que ajudem a categoria a passar pelas dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Porque para ser artista não é fácil. Você sabe que é um dom que a pessoa tem, porque como passou um palhaço aqui, você sabe que não é fácil ser palhaço. Por trás dessas máscaras deles muitas vezes estão muitas lágrimas, muitas dores, mas mesmo assim eles fazem alegria. O artista é uma profissão tão marcante que ainda não é valorizada, infelizmente. Não é valorizada. E por tantos artistas... Olha, quando a senhora voltar, quando a senhora voltar, faça a sessão. Foi a primeira sessão que eu tive a iniciativa.